Música Fala galera, uma Econsoft na área nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Copa Arrancadão E hoje de leilão da década de 2000 rapaziada Forza Horizon 4 online pesado aqui pra vocês, beleza? Então faça o favor pra mim, te inscreve no canal meu querido, faz esse favor Compartilha pra um amigo seu se você já é inscrito Fala assim, nossa mano Copa Arrancadão, coisa da hora Vamos tentar 700k aí mano, eu conto muito com a presença de vocês Eu conto muito com a ajuda de vocês pra compartilhar o vídeo Pro vídeo chegar aí a mais pessoas Se você conseguir compartilhar o vídeo, me marca no Instagram Arroba a Econsoft que tá aqui, beleza? Que eu vou estar compartilhando e agradecendo você pessoalmente, beleza? Tamo junto rapaziada Deixa o like, metinha de 5 mil likes, beleza? Pro YouTube entender aí que tá sendo engajado E comenta aqui embaixo o próximo Copa Arrancadão pra nós, beleza? O melhor comentário eu vou estar mostrando no próximo vídeo, beleza? Vamos que vamos então, daquele jeito Vitor Black, quem que é o primeiro? O André O André? Vamos ver André, o que que vai vir pra tu André? Olha isso André Caramba velho, o cara ganhou um GTR 34 dia de prima, viado Que isso? Nossa, e não, mano, e não, me ajuda aí senhor, me ajuda aí Ó o louco velho, ó o louco Pega aí, já pegou o nome do cara aí? Pessoal se inscrevam, deixam o like e venham para a roxinha Luciano dando ideia, é isso aí, vem pra roxinha, tá? O link fixado nos comentários Já pegou o carro aí já, André? Morreu André, morreu André tá morto Mas ele conseguiu pegar? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? O Johnny Johnny, tá aí Johnny? Eu mesmo, eu mesmo, tô eu Nossa, velho, que isso, mano, tá de sacanagem Ah não, velho Caramba, velho, o cara vem de Salem, mano Vai ser doido Que isso, mano, o Johnny vai levar essa daqui, viado E parece que tá com pilhão de arrancada, mano Nossa, velho, deu ruim, mano Acabou, ó os meninos, acabou o vídeo Os meninos na live, acabou o vídeo Acabou o vídeo, velho, acabou o vídeo Caralho, viado Quem que é o próximo? Agora é o Lázaro Lázaro Vamos que vamos Vamos lá, Lázaro, tá preparado, nego? Tá não, né? Claro, é claro, é Eita, porra, o que que foi isso? Pera aí Pera aí Vamos lá Opa Eu acho que vem drift pra tu, nego Vem É um 300 Não, e tá bonito, velho Tá bonito o 370Z, viado É bonito Tá bonitão Aqui, ó Compre o carro e tenta É, compra o carro e tenta deixar ele S1 aí de arrancada Tá bom? É Beleza, quem que é o próximo? O senhor É eu? Ô meu Deus do céu Poxa, senhor Vem merda Vem merda, vem merda Vem não, vem não Eu agradeci, senhor Todos que vieram Ah, lasqueira Nossa, só que habilidade de drift, viado Mas tá valendo S2 Pelo menos é V12 É V12 2 milhão Nossa, mano 2 milhão na caramba Ó, vocês tão vendo, gente Eu, ó, vocês tão vendo Eu fiquei feliz por todo mundo aí Que ganhou os carros E eu consegui um S2 E V12 Tá ligado? E V12 Beleza Beleza Já resgatei meu carro já É, ué Tá vendo? É karma, mano O meu karma é instantâneo Se eu fico xingando os meninos, zoando os meninos Eu só tomo na jabiraca Eu já percebi Aí agora eu tô assim Nossa, é isso aí Que bacana É, que legal Ganhei um também Tá vendo? É, ué Pô, mano Agora eu tenho que ganhar, véi Mano Tem muito tempo que eu não ganho algo que presta, meu amigo Tem muito tempo Mas também pagou caro por esse carro aí Paguei, 2 milhão Mas tá valendo Não tem problema não Quem que é o próximo? Vamo lá, Speed Nossa, mano Tá vindo muito carro esse 2, véi Não, muito não Vem 2, né Uh, véi Agora deu ruim, mano Caralho, Speed Seu nome não condiz com o carro Ah, não Ah, não Só sai, carro Você pegou Você pegou O Aham e H1 de 5 toneladas Minha Ah, não 5 toneladas é sacanagem É, é impossível Hoje o Speed não tem velocidade Quem que é o próximo? O Ryan É, acho É o Ryan É o Ryan É, o R vem primeiro que o S Aí, ó Maranelo 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 A772 Você pode se tornar até S1 Fica feliz, tá Fica feliz que ela é S1 Ela é boa Eu só não sei se você vai ganhar duvidoso, né Pai, S2 Tem aqui Agora é o Samuca Vamo lá Samuca Vamo lá, Samuca Samuca Vem alguma coisa bacana pra tu, né Nego Eu tô torcendo por você, véi Vamo lá, ó Parei Torça bastante por mim, né Que eu preciso de sempre gozar É um carro bom, mano É um carro leve E é um carro que pega 400 fácil S1 Tá ligado? Tá bom, não Tá ruim, não Tá ruim, não Eu acho que esse carro aqui Você consegue fazer alguma coisa Eu sempre ganho nessa série, né É Não, tá ótimo Tá ligado? Você sempre pega uma bostinha ou outra ali Tá ligado? Você sai no lucro Pega o bostinho Pega o torlet de merda Vamos lá Quem que é o próximo? Agora é o Slap Slap Ai meu Deus do céu Slap Vem que vem, Slap Que cana, hein, mano Vamo lá Tá preparado? Tô Tá, então vamo lá Toma que é de graça Eu acho que eu tô Ó, RS6, véi É nó Vem o RS6, não Ele é S1 Ele fica bonzinho, mano Fica bonzinho Fica ruim, não Não fica melhor do que esse RS4 Atavante que tá aqui Mas Mas fica Tá ligado? Pega aí o nome do vendedor e seja feliz Tá bom? Vamo lá Quem que é o próximo? Joãozinho sem braço Joãozinho sem braço Eita, mano Joãozinho sem braço Ô, João Tá preparado, João? Não Ai, não tá bom Não tá interessante Olha, véi Nossa Que isso Mas tá S1 É, você já vai comprar e já vai vir Você não vai tunar Você não vai tunar Salve, Michael Mas, opa, salve Tamo junto Mano, mas eu vou falar uma coisa pra você O Forza Edition é muito violento, véi Esse Forza Edition Eu tunei um ontem Tá ligado? Eu tunei um ontem Eu sei o que eu tô falando Tá ligado? Esse carro pega 400 Se esse cara tiver tunado bacaninha Apesar que... Não, não tunou, não Tunou, não Tá original, acho Você vai tá mais ou menos um pouco na bosta Mas, assim Eu acho que vai dar bom Dá pra você ganhar de uma rame Entendeu? Tá tranquilo Tá tranquilo É, ao menos Dá pra ganhar de mim Tá mais ou menos um pouco na bosta Quem que é o próximo? Agora é o França França Vamo lá, França Torce por mim, mãe Torce por mim Vai lá, França Vamo lá Tô torcendo por você, meu querido Você já ganhou Não, você nunca ganhou uma dessa, né? Nunca ganhei Por isso eu vou pra torcer bastante por mim Nossa, mano Não, até que o carro que você pegou é bom É bom É bom, é bom É bom, é bom É bom O carro que você pegou é bom Você pegou um S2000 CR, mano Assim Esse carro, ele é S1 Ele fica bom Ele fica bruto Tá? Com o motor e tração original Daquele modelo Joga o pneuzinho de arrancada nele Você vai ver que ele vai ficar bom Muxa os pneuzinhos Tá ligado? Bota 1.6 aí 1.6 em cima 1.6 embaixo Você vai ver como é que ele vai ficar bom Quem que é o próximo? É Ele é barato, né? Então tá de boa É Quem que é o próximo? Próximo É eu É você, Vitor? É, Vitor Você ganhou um Você ganhou um Subaru cheio de óculos Um Subaru com 28, velho Pega aí, ó Libas83 O nome do vendedor é pequenininho É mais fácil de você pegar Beleza? Tem mais alguém depois do Vitor ou não, né? Gente? Não, acho que o Vitor era o último Era o último O RPG já foi? Não É o RPG É o RPG? Foi não Foi não É o RPG? Vamos ver Então fala, gente Pelo amor do seu Jesus Eu tenho que ficar perguntando um monte de vez Comuniquem-se É, comuniquem-se Comuniquem-se Vamos lá Parou Opa, BMW Z4 Foi o M Coupé, hein? A 710 Dá pra tornar até S1 aí, ó E é R$19.000, velho Baratinho Baratinho Aí você fala Tô querendo barato Não, tô querendo ganhar Pô, velho Pra mim que peguei um carro S2 Eu vou ter trabalho com o Salem O restante Ó Mano, vou pegar o carro aqui E a gente já volta É, rapaziada Estamos aqui de volta Então vamos começar com André Luiz e John Wayne Vamos lá André Luiz e John Wayne Bora Nossa senhora Ó o Peguinha Ó o Peguinha Se liga no Pega Vem, Peguinha Ô, tadinho, mano Eu tô com dó dele Sério mesmo Olha o Salem, velho O Salem tá com o pneu de arrancada, viado Meu Deus do céu Vai dar um trabalho isso aí, mano Se ele não tivesse com o pneu de arrancada E nem fosse 4x4 Eu nem tivesse 4x4 Eu ia falar uma coisa pra você Que era capaz de eu me garantir, tá ligado? Mas tá difícil Mas vamos lá Um Dois Três Que isso? Olha o Guilherme Mano, o carro dele tá com o V2 de race Mano Mano Ele passou aqui agora Mano Se não der esse Salem Dá eu, viado Alguma coisa vai dar aqui Lázaro vs Microsoft É eu então Vamos lá Nossa, velho O que é isso? É, velho Não tem muito o que fazer Quero me matar Pra que agredir? Pra que agredir? Hahaha É capaz de você levar ainda, pô O que é isso, André? Tem alguma chance de ele chegar e... Vamos lá Não tem muito o que não Acelera Conta aí, Samuka Um Dois Três Eu falei, mano Esse carro aqui tá difícil Porque ele tá Ele tá se tracionando muito Aqui, ó Mas na hora que traciona O V12 come de concha É, ué É traseiro Isso que eu tô falando, hein É V12, pai Biturbo Tá ligado Ele me buscou nos últimos 50 metros, velho Ô, Joey Eu vou ficar do lado de cá Pra nós tentar chegar na final, tá? Tá bom Vamos lá Ô, Mike Eu preciso escorrer mesmo, Mike Pera aí Quase perdeu, hein Não é não, gente É porque ele traciona Ele demora pra tracionar, tá ligado? Eu vou com uma Ferrari Você vai com a top Ferrari, filho Que sacanagem, hein? Vamos lá É a Maranela ainda Que anda virado capeta Vamos lá Um Dois Três O Mike Vale a pena pegar o Xbox Series S Mano, eu não sei, eu não tenho Mano, eu não sei, eu não tenho O JH acabou de fazer a pergunta Confir na call, hein? Confir na call, hein, Samuca Oi, Slap Eu não vou torcer pra você não Que você já ganhou muito, tá? Tá bom Tá bom Mas, Samuca Confir na call, hein, Samuca Confir na call, hein? Esse 8C aí é bom Vamos lá Um Dois Três Ah, moleque Vai, Samuel Vai, Samuel Não dá pro azar, não, Samuel Dá pro azar, não Nossa, vai passar Vai passar Não passou Passou, não Deu Samuel Deu Samuel Mas quase Mas foi Foi na frente da frente Foi na frente da frente Ô, careca lisinha Careca lisinha 027 Eu confio, Mike Tu vai ganhar Mano, meu sonho, velho Meu sonho é ganhar essa daqui, viu? Vamos lá Ó, a França Versus O Joãozinho É, mano Ô, França Aí deu ruim pra tu, viu, nego? Ah, já tô ficando acostumado Mas vamos lá Vou dar o melhor aqui, parceiro Deu ruim, sabe? Por quê? Porque é o seguinte Porque ali tem um torque violento Mas vamos lá Vamos ver Um Dois Três Ah, moleque É o S2000zão do satanai Ó Eu falei que esse carro fica bom Deu S2000, negão Deu S2000, né? E com vantagem estratosférica Ah, mano É porque aquele 8C ali tá original, velho É isso Eu esqueci disso, mano Ele não turnou? Não, né? Tava S1899 É É É aquele É o Forza Edition, ô Samuel O dele é o Forza Edition Não é igual o seu, não Pô, mano Vai tirar meu mérito Não, não Tô tirando seu mérito não Pô, longe de mim Você tá doido Vamos lá Vamos lá, rapaziada Z4 do RPG Versus o Subarão Aqui de Rally do Black Tá muito engraçado Hum Que ali atrás Mostra a WD O carro é tração traseira Tá a WD aqui? Ah é Tá a WD Tá a tração traseira? Tá pra drift Que sacanagem Que fizeram com você, hein? Vamos lá Um Dois Três Nossa Eita Olha que fascinante Dois morros pra arrancada É, ó É porque o Z4 tá pra arrancada Ixi O que aconteceu ali? Como é que ele ficou? Eu já acordei mesmo O motor desligou O motor desligou Caramba, velho Nossa Vamos lá, então Claro A tração traseira Então o último classificado foi Ô, gente Eu parei de um lado aqui Vocês tinham que ter parado no meio, gente O 8C O O Maranello Ó É Então Maranello Aqui, ó Como eu tô Como eu tô numa ponta E o Salem tá em outra Vocês podem parar aí Quem foi o segundo classificado? Depois de mim O Rayo O Rayo Então o Rayo para do ladinho do Salem Isso aí Para do ladinho do Salem Eu Eu tô na outra ponta Então eu vou pegar a Z4 Cadê a Z4? Fica mais fácil, né? Não Eu coloquei assim Para ver se eu vou para a final Para o Salem É, pô Cadê a Z4? Vamos lá Vamos lá Vou fazer o seguinte Bora lá S2000 versus 8C De novo Vai pegar Vai pegar de novo Ô, França Vai pegar de novo, França Ah Só que agora Só que agora Você vai pegar um tunado E com o cara Que não é bracinho, né? Ih, chamou o outro de bracinho Eu não deixei Na cara dura Na cara dura, mano Olha a treta aí ao vivo Chamou pro X1, hein? Chamou pro X1 Pô, França Vai acelerar pra frente Não, França Tá com um probleminha aí? Ah, beleza Vamos lá Preparados? Um Dois Três Haja coração É, irmão Ixi Ó S2000 não tá longe, não Não tá ganhando, França Não tá ganhando Não foi embora Não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem experiência, mano O Marta não deu Foi tanto ruim, não, mas Eu falei É, não deu tão ruim, não Mas foi o que eu falei Foi o que eu falei Alguma Alguma coisinha tinha, tá ligado? É, Salem Salem vai pegar quem aí? Michael, manda salve Gosto muito do seu trabalho Hashtag Claro Game É nóis, Bento Tamo junto Muito obrigado aí, mano Eu também gosto De vocês, né? Porque eu gosto do meu trabalho Eu também gosto do meu trabalho Eu faço com amor É nóis Hashtag Claro Game, mano É nóis Tamo junto, rapaziada Quem viu lá Eu indo lá na Claro lá, mano Foi da hora pra caramba, velho Foi muito foda É, que para de quebrar o celular Vamos lá Joey Joey versus Ryan 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 Nossa Ryan, é aquilo, mano Poucas ideias, hein Vamos lá A gente vai fazer o resgate do soldado Resgate do soldado do Brian Vai lá Um Dois Três Ganha desse Salem, vai Ganha desse Salem Ganha desse Salem Que isso Ganha não Nem se quiser Ganha não Ih Nem se quisesse Nem se quisesse ele ganhava Ganha não, pai Ganha não Mas não ganha mesmo Mas não ganha Mas não ganha Mas não ganha mesmo Vamos lá É, agora é quem? Eu contra quem? Eu contra a Z4, né? Cadê a Z4? Outra que vai ter que pôr casa Não sei Não sei Porque o carro O Z4 vai voar Nossa, o Z4 caiu Ih Ele caiu Ele caiu Ele caiu Não, amor Eu quero Não, tem cachorro Um outro não Ele vai aparecer Vai estar muito na minha frente Fih Vamos lá Conta aí Conta aí Conta aí, gente Conta aí, Samuel Um Um Dois Três 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 Uh 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 Eu falei Fih Que isso? Que isso? Que isso? Olha o bicho Nada que ele Paisão Eu vou tentar Sair de segunda Com ele Agora é a final Agora é a final Eu vou tentar Sair de segunda Mano Só pra ver O que que pega Então é É um Zero Príncipe Vamos lá Conta aí Conta aí Um Dois Três Uh Uh Nossa, mano Eu descontrolo Demais, velho Aí, Samuel Ganhou ainda Na minha frente Mano É difícil, mano Vamos fazer outro aqui Voltando, Samuca Rapidão O Johnny já é Já é campeão Pera aí Só fazer um voltando Com ele aqui Que eu te tracionei, rapaziada Foi o que eu falei É É É difícil Manter esse carro Tracionado, velho Vamos lá Conta aí, gente Um Dois Três Mano Dá muita distância, velho Mas o Magico Vem buscando muito lindo, velho Mas é isso, mano Aí, tá vendo Eu não ganhei nem da 8C, mano É aquilo que eu falei Com vocês Ele distraciona muito, mano Mas eu tô feliz, mano Eu tô feliz Que é um carrão bacana Tá ligado Cadê o Johnny? Então pode, pô Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? O Johnny campeãozão Pra caramba Cadê ele? Não tô vendo ele, não Cadê? De seu lado Aí, ó Campeãozão, tá ligado? Sinistro Mano, esse Salem aí Jogou muito Esse Salem Jogou o que sabe Mano Cadê o Samuelzinho? Cadê o Samuelzinho? Olha o Samuelzinho aqui, ó Samuelzinho, segundão Ganhou do meu V12 Biturbo aí Pesado Galerinha do vídeo Já vai deixando like Meta de 5 mil likes, hein? É Meta de 5 mil likes Aí, ó O careca Lizinho Falou pra nós aí Tamo junto, rapaziada Deixa o like Vem pra roxinha E tamo junto Vai